Tenho esperado este momento Tenho esperado que viesces a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim Eu sei bem o que tens vivido Sei também o que tens chorado Eu sei bem o que tens sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, esta é a minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti Porque te amo Ninguém te ama como eu Eu sei bem o que tens sofrido Eu sei bem o que tens sentido Ainda que nunca me reveles Tenho andado ao teu lado Eu sei bem o que tens sofrido Junto a ti permanecido Eu sei bem o que tens sofrido Eu sei bem o que tens sofrido Eu sei bem o que tens sofrido Ninguém te ama como eu 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 Como eu